Dona Vanilda já foi direto no carrinho com promoções dos produtos, perto do vencimento. Iogurte, caldo de carne, esses alimentos assim, né, de porno, tempero, né, que eu acho mais barato, eu compro. Eu gosto de comprar. Quer um exemplo de produto que compensa? A maionese de 500 gramas, R$ 5,99, e vai vencer no dia do Natal. Dá pra aproveitar bem na ceia, enquanto a outra, com validade pra fevereiro de 2023, custa quase o dobro. O consumidor precisa estar ciente de que desde que o produto esteja identificado como próximo do vencimento, o risco de usar a tempo é dele. Iogurtes, queijos, são exemplos de coisas que estragam mais rápido. É o que pensa a Rosângela. Ela prefere outros tipos de alimento perto do vencimento, quando estão mais baratos. Se for um arroz, outra coisa, até que ainda vai. Agora, leite, queijo, não. Enquanto as pessoas prestam mais atenção na data de validade dos alimentos, isso não acontece quando a gente fala dos produtos de beleza. Eles gastam mais tempo pra serem usados e, por isso, é um grande risco do barato sair caro. Isso vale principalmente pra shampoo, condicionador. E, um grande exemplo, é o protetor solar. Imagina depois que esse produto vence, se você vai pro sol sem que o fator de proteção esteja realmente ativo. Às vezes você vai passar ele no rosto, ele não vai ter alteração na característica física, porém ele não tem eficácia e pode causar uma alergia, pode causar algum dano à sua pele. As farmácias geralmente oferecem 70% de desconto nesses cosméticos. Um grande alerta vale também para medicamentos. Já tem estudos que comprovam que alguns medicamentos, após o prazo de validade, ele não tem uma eficácia e, além disso, ele tem uma chance de ter um efeito colateral em quem faz uso daquele medicamento após o vencimento. Pra quem tem dúvida se vai consumir a tempo, invista nas promoções sim, mas de produtos com maior tempo de validade. Sempre a gente está procurando, né? Porque os preços estão achados. Agora eu vou levando aquele sabão que está ali, né? Está na promoção e eu vou levar, né? Aí eu já entro aqui e já olho as promoções que tem. O que eu venho mais é na promoção, né? Está difícil.